E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui de novo com mais uma partida de Heroes Evolve De mais um videozinho de Heroes aqui E o seguinte galera O que acontece aqui Deixa eu levantar aqui e arrumar isso aqui Isso aqui tá me irritando Eu não entendi aqui O jogo acho que bugou aqui Eu tô como se eu fosse um inimigo, tá ligado? O replay aqui Mas enfim, deixa eu explicar pra vocês aqui Eu tô trazendo um videozinho de Vince aqui, tá bom? Eu quis trazer um video de Vince Comentando algumas coisas sobre ele Falando do porquê que eu acho ele um herói muito bom Do porquê que eu gosto de jogar muito com ele na ranqueada E vou trazer uma build pra vocês também muito boa Pra jogar na ranque, beleza galera? E o seguinte Já deixa o seu like aí então, tá bom? Fortalece, ajuda muito o canal Escreve aí nos comentários as sugestões de conteúdo O seu feedback desse vídeo aí E também compartilha com a galera que gosta do jogo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito Ativa o sininho aí Pra receber uma discussão de vídeo novo Então bora pro vídeo Aí o que acontece aqui Eu vou explicar uma coisa pra vocês galera Eu queria trazer um video aqui de Vince Que eu tô trazendo aqui agora, claro Comentando algumas coisas sobre ele Só que eu não ia conseguir jogar e fazer isso ao mesmo tempo E falar ao mesmo tempo Porque daí não consigo, tá ligado? A atenção tá ali Eu não consigo falar Então o que eu fiz Eu joguei E depois eu salvei o replay Pra trazer pra vocês comentando aqui E é o seguinte Então eu vou falar pra vocês Porque eu acho esse herói muito bom, cara Eu não vejo muita gente jogando Vince Na ranked Eu não sei o porquê Porque ele é um herói muito bom, cara Ele é um ADC muito bom Ele tem um dano muito bom Ele tem um crítico muito alto, cara Se tu tá ali com um farmado nos itens Tu acerta um crítico muito bom E eu gosto muito de jogar com ele Eu jogo a maioria das partidas é com ele Tem três ADC que eu gosto de jogar muito É o Eros É a Fedra E é o Vince Mas eu gosto Eu jogo mais com o Vince Do que com os outros Mas eu gosto muito de jogar com o Eros também Eros é um campeão muito bom O ADC muito bom Mas O que eu queria comentar com vocês aqui, galera Por que esse herói ser tão bom? Por que esse ADC ser tão bom, cara? Uma das coisas É porque ele é um herói, cara Difícil de conterar O que acontece, cara Se você é main de Vince, cara Se você sabe jogar de Vince É um pro player de Vince, cara Vai ser muito difícil alguém conseguir te parar Alguém conseguir te conterar, tá ligado? Porque ele tem a ult dele, cara Que faz você atacar de longe Você consegue atacar de mais longe ainda O teu campo de visão O teu raio de ataque Aumenta, amplia Então Tu não vai conseguir acertar ele Mesmo se tu tiver com um ADC Que seja distância Ou com um mago Se ele tiver que estar te atacando Tu for fugir dele Tu não vai conseguir acertar ele Porque tu vai conseguir Ele tem a habilidade dele Que vai fazer ele acertar Você de mais longe Ou seja, se tu tá fugindo ele e Uta Ele vai conseguir te acertar Tu vai morrer Se tu quer pegar ele Ele tá te atacando E ele tá ultado Você não vai conseguir pegar ele Porque ele pode se distanciar atacando E até tu chegar perto dele Tua vida já foi pra merda E tu não sortou nenhum hit nele Então Esse é um dos Esse é um dos porém De ele ser bom A ult dele também é boa Pra quê? Se tu tá ali na partida E tu Quer levar uma torre E tu não quer chegar No raio da torre Pra torre te achar Tu usa a ult e ataca a torre Tu vai poder atacar a torre Sem entrar no raio dela Ou seja, tu não vai Sentir nada Tu não vai sofrer nenhum dano Da torre Porque tu vai poder atacar ela De mais longe Tu já vai Talvez a ult não vai durar Até tu terminar com a torre Porém tu já vai tirar Um bom life da torre E vai ser bem mais fácil Depois tu levar a torre Entendeu? E Essa build que eu vou trazer pra vocês Que eu vou comentar no final aqui Ela é uma build Cara que Tu vai usar ela Pra combar Com a tua ult Pra tu poder Levar a torre Pra tu poder Não só levar a torre Tá ligado? Tipo assim Ela vai ser Ela vai facilitar Levar a torre muito mais Porém Cara Tu vai ficar com um dano Muito bom Com um crítico muito bom E você vai entender O porquê, cara É O Vint Tem vários Vários skills Muito boas, cara Ele tem a skill A melhor dele Que é a ult, é claro E ele tem Eu vou dar a visão De ambos aqui, cara Eu acho que fica mais legal Ele tem A ult dele Presta atenção aí Presta atenção nessa partida Ele tem a ult dele Que faz bastante coisa Que é muito boa É Pelo fato dele Poder tirar a distância Isso já é uma coisa Muito boa É Ele tem a skill dele Que Ele dá um Tipo Ele vai pra trás Tá ligado? E ao mesmo tempo Que ele vai pra trás É Se tu acertar A skill Essa skill aí Se tu acertar Ela paralisa Eu não consegui levar o cara Se tu acertar Ela paralisa Ela Ela atordoa E tu ainda consegue fugir Ou tu pode usar isso Pra se um amigo teu Tá atacando Um cara E daí Ele tá atacando Tu vê que teu amigo Vai morrer Ou coisa assim Tu pode salvar teu amigo Ou tu pode atordoar o cara Pra terminar de matar ele É Tu pode combate Várias formas Nessa partida Eu combei Eu fiz isso várias vezes Eu usei ela pra poder Fugir Como eu também usei ela Pra poder Paralisar Atordoar Os caras E pra terminar de matar Às vezes eu tava ali Ele começava a fugir Eu não conseguia pegar O kill Mas eu atordoava E um outro Principalmente o Electrus Que anda mais rápido Pegava e conseguia matar Porque cara Na ranqueada Eu vou te falar uma coisa Não importa se você mata mais Ou se você mata menos Não importa quem mata mais Ou quem mata menos Isso aqui é MOBA É 5 contra 5 É um time Tá ligado Tu tem que focar em que? Leva a torre Leva a lane Não fica querendo matar mais Que teu amigo Cara que se dane isso Ajuda ele a matar Não importa quem pegou a kill Tá ligado No final Se tu ganhar Tu vai ganhar ponto Tu vai subir de rank Então isso vai ser uma boa Vou levantar aqui Pra vocês ver Como é que tá aqui Eu tô 1 barra 3 Eu comecei muito ruim Mas o seguinte Com essa build aí Muito bom Você esse primeiro Pega level 5 Pega ali a ult Depois vocês Formam o segundo item Que é o machado E o que acontece Com esse machado Ele te dá Ele te dá Uma Ele te dá Deixa eu voltar aqui pra mim Ele te dá Esse machado Ele te dá uma ilusão Ele dá uma ilusão tua Ele faz uma cópia tua Então é isso Que tu vai combar Pra poder usar Com a ult Mas eu vou falar Sobre isso depois Na hora que eu falar Sobre os itens E ele também tem Mais que o cara Que tu acerta É uma habilidade Que ele lança Ele lança Ele lança um ataque Que não é um ataque normal Padrão dele E se em menos de 5 segundos Você acertar de novo Esse mesmo ataque Ele vai dar um dano adicional E ele vai atordoar o inimigo Vai deixar Atordoar não Ele vai deixar o inimigo mais lento E vai dar dano adicional No inimigo Olha só essa parte Essa aí foi levada Olha como foi o bagulho ali Vocês vão entender o porquê agora Enfim Ele comba Isso daí Não sei porque mudou de mim Ele comba Se tu acertar duas vezes Cara Ele vai dar um dano Ele vai dar mais dano Habilitar mais dano Quando tu acertar Os seus ataques padrões Os seus ataques padrões Vão dar mais dano E Quando você É Poder usá-la de novo Tu vai fazer o inimigo Ficar mais lento E Na medida que tu vai upando Essa habilidade Ela vai Aumentando de level Ela vai ficando Com o cooldown mais baixo Então ou seja Em menos de 5 segundos Tu vai poder acertar Ele mais vezes Então Cara O Vincian É um herói muito bom Resumindo aqui É É um herói que vai ser difícil De conterar Tem como conterar ele Tem como matar ele Tem como paralisar ele Tem Tem como Mas é difícil Se o cara joga bem de Vincian É difícil Então cara Se fosse você Eu treinava bastante De Vinci Cara Porque ele é um herói Muito bom Ele já foi nerfado Ele veio muito forte Igual a Freya Só que ele foi nerfado E mesmo assim Ele nerfado Cara Ele tá muito bom ainda É O que acontece É Deixa eu Pera aí Deixa eu voltar Eu não sei cara Por que que fica saindo de mim É um bug Isso aqui é bugado Cara Porque era pra tá em mim Certinho aqui Vamos mudar o ângulo da câmera Beleza Acho que assim Fica até melhor pra gente ver E Usando as habilidades Corretamente Cara Combando as habilidades Ali Vocês conseguem Fazer bastante coisa Eu posso trazer um vídeo Depois Mostrando pra vocês Eu combando as habilidades E tal Eu acharia Eu acho que ia ser bem bacana É E com esse herói aqui Cara Eu acho que Pra ranqueada É uma das melhores escolhas É O Eros também é Também é muito bom Por causa da ult dele Cara Tem uma ult muito boa Que dá um dano em área Ali gigante E ele é muito rápido Tem bastante mobilidade O Vince não tem muita mobilidade É Só que ele tem A Ele tem a Olha ali Eu podia ter fugido Olha como é que tava minha vida Mas eu continue atacando Mesmo de longe Ó E eu peguei a skill Mesmo de Olha como é que tava minha vida Eu não sugi Eu continuei avançando Só que por causa da ult Cara Se não fosse essa ult Eu não ia ter como fazer isso Por isso que ele é um herói muito bom Velho Ele é um herói muito bom Cara Não tem cara Se tu joga bem com ele Acabou Cara Tu leva Tu consegue Ó Outra kill Olha só como é que tá minha vida Já recuperei minha vida toda Tá por causa do life Minha vida toda foi recuperada Eu acho que eu já Eu já tô até com o item de É Eu já tô até com o item de crítico ali Que é o bastão Que depois eu vou explicar pra vocês É mais interessante a build A build é uma build Elite Só que é uma build muito boa Cara É Eu não troco essa build Por nada com ele É Eu acho que As principais coisas é isso Sobre o Vince Cara Tu saber combar bem Ali as skills É Saber usar a hora certa Pro poder tordoar o teu inimigo Tu usar tua ult também na hora certa Usar bem a tua Usa tua ult pra carregar a torre Não fica moscando Cara Se tu puder atacar a torre ali É Usa tua ult E ataca a torre Mas Sempre primeiro Pega level 5 com ele É Pega as 5 skills Abre teu Abre tua ult Pra tu poder Fazer alguma coisa no game ali Atacar alguém Claro que Se tiver uma TF ali Tu amigo estiver atacando ali Tu vai ataca Tá ligado Mas Presta bastante atenção Cara Primeiro tenta pegar level 5 Pra depois dar uma avançada E Faz primeiro Os primeiros dois itens dele Os dois itens da build Que é a bota E o machado Que daí tu vai ficar um pouco mais forte Já vai ser melhor Até pra levar a torre E tu consegue levar o dragão também Cara É Se tu tiver level 5 ali Level 6 Se já tiver com o machado Tu consegue levar o primeiro dragão ali Que não é o zakar Facinho Facinho É Muito bom Já morri de novo aqui no bagulho Vamos ver como é que tá o meu frag aqui Ó Aqui eu tô 4 barra 6 Ainda tá começando É ficar bom Conforme a gente vai formando os itens É ficando melhor E Eu acho que o principal sobre o Vinci é isso Cara É Tem muita coisa que dá pra fazer com ele Muita coisa que dá pra mostrar Eu acho que eu vou trazer um vídeo aqui É Não comentando muito Foi o tempo dela Ela era boa quando ela tinha muito dano Mas agora ela é conterada muito fácil Entendeu Só que ela ainda é uma herói boa Eu ainda é uma herói boa Mas eu prefiro o Vinci Eu prefiro o Eros Que Mesmo Tanto como eles estão Eles são personagens fortes que tem dano Cara Cara É Ó Eu matei ele Aqui o que me dá reversão Tá Outro que vai pro chão Não sei se é aí Mas tem uma hora que eu pego o quadra kill Que é bem bonito Sempre vai junto com o teu time Tá bom Sempre vai junto com a tua equipe Ó Eu usei a skill pra fugir Sempre vai junto com a tua equipe Cara Sempre vai Sempre fica Quando eu estiver jogando de ADC Cara Sempre fica Eu não sei porque que tá Cara Eu tô muito bravo por causa disso Porque tá como se eu fosse a Minerva Tá ligado Mas eu não sou a Minerva Eu sou o Torres E É muito bom por causa disso Quando eu estiver jogando de ADC Cara Tenta ficar sempre atrás Sempre na backline Ali E O bom Disso tudo Cara É isso Tá bom Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês Aqui É Se tu estiver jogando Outro ADC Que seja a distância Tu Vai ficar atrás É óbvio Mas tu vai ter que se aproximar um pouco mais Pra atacar Com o Vince já não Cara Pode estar bem longe ali Da TF Usar tua ult Pra poder atacar Acho que tá perdendo show aqui Aqui que é o quadra Será? É Aqui que é o quadra Quadra aqui Gostosinho Ó Ainda só pensei mal Cara Eu comecei perdendo Tu pode ver como o jogo virou Na partida que eu fui formando os itens E fui jogando Então É bastante diferente É Muda muita coisa É muito bom jogar dele com ele É Eu acho que vale bastante a pena Galera Faz uma buildzinha De glif de joias ali Se bem que Olha galera Eu vou falar pra vocês Que essa Glif de joias São boas Mas elas te ajudam No começo da partida No começo da TF Tá Conforme tu vai comprando os itens Tudo isso Acaba É Porque os itens Já vão dar o dano E as paradas por si Então Os glifes E as joias Não os glifes Mas as joias Cara Elas vão te dar Uma vantagem Mais no começo da partida Quando tu tá level 1 Level 2 Que tu ainda não comprou Muitos itens Então essa vai ser tua vantagem Com as tuas joias Vai ser no começo da partida É Mas cara Vince é um campeão Muito bom sim Vale a pena Pegar ele Pra jogar com ele Vale a pena Tu treinar com ele É Eu não sei Por que muita gente Não joga de Vince Na ranqueada Eu vejo Muitas poucas pessoas Eu vejo Bastante pessoas Jogando de Freya Eu vejo bastante Jogando de Fedra É um campeão muito boa Eros É um campeão muito bom Só que cara Vince é um campeão Muito bom mesmo Muito bom mesmo Vale a pena Desde a primeira vez Que eu joguei com ele Eu já curti muito É Sei lá cara Pra mim Ele é um dos melhores ADC aí do game Eu vou trazer um vídeo Também falando sobre Os melhores ADC aí Ou melhor ADC do game Só que pra mim O Vince é um dos melhores Ele tá aí Entre os três melhores ADC do jogo Até agora Pra mim Não tem pra bater Nem a Freya Quando ela tava com Aquele dano absurdo Que ela tinha Ela não era melhor que ele Pra mim Essa ult dele É muito apelona Pra mim É a skill que aumenta O dano dele Que ele tem A passiva É muito apelona E tu combar Com esse machado mesmo Que te dá Um com uma cópia tua Fica mais apelão ainda É Muito bom Muito bom mesmo Olha só Outra TF aí Já levei uma Uma sorva ali Mas ó Eu não fugi Olha só Atenção Ó Tô ultado Levei os dois Cara Ultado Pra tu ver Como a caout dele É boa Eu tava longe E tava atacando O time todo Dando dano Eu lá longe Sem receber Nenhum dano Sem receber Nenhum hit De ninguém Acho que a gente Finaliza a partida Acho que aqui Boa Aí foi GG Não sei porque apareceu Tá como se eu fosse O time O time O outro time Não entendi Mas enfim Aqui galera Vocês podem ver Fiquei 13 barra 7 Eu morri bastante No começo Eu morri bastante Mesmo Cara Eu vou te falar uma coisa Às vezes tu confia bastante No time E o time te deixa na mão No questão no começo Ali que tu vai Avança pra atacar alguém Só que o cara não vai Então Cara Se tu fizesse uma vez O cara não vai Foge Tá ligado Não faz mais isso Eu ainda insisti Umas 3, 4 vezes E me ferrei Então não faz isso Mas fiquei um frag bom Pra caramba Peguei MVP 3 barra 7 Foi bacana Principal Então eu vou trazer Pra vocês aqui A build Usei ele agora Beleza Então Eu uso primeiro Botas bélicas com ele Tá bom galera Acho que é padrão Pra mim não tem Acho que pra descer Botas bélicas é padrão Porque Além da velocidade De movimento Que ela vai te dar Pra você ir a bota Ela vai te dar A velocidade do ataque Vai te dar dano Então acho que Botas bélicas Acho que todo mundo Usa pra descer Acho que é algo Bem padrão Mas em segundo item Eu já uso O machado metamorfo O porquê que eu já uso Ele em segundo lugar Já uso ele em segundo item Vou explicar pra vocês agora É Eu disse pra vocês Ali da ult dele Tá bom Que quando você ulta É Você consegue atacar A torre demais O que acontece Tu consegue usar Consegue comprar Esse item aqui No level 6 já Logo depois Que tu pega a ult Então O que acontece O que geralmente Eu faço com ele Eu uso ele Pra derrubar as torres Os minions Chegam perto da torre Ou tem até Um ADC Ou alguém jogando Ali perto da torre Meio recuado Ali na torre Eu uso a minha ult Eu uso o machado metamorfo Pra multiplicar Pra dar o meu Pra dar uma cópia minha E ataco a torre Então Eu ataco diretamente A torre Além de dar um dano Aumentado na torre É Eu vou atacar ela de longe E não vou ser nem hit Da torre Não vou ser atacado Nem pela torre E nem pelo herói Porque ele vai ter que Caminhar até mim Pra poder chegar Porque eu não vou estar perto Eu vou estar mais longe Porque minha ult Me deu um campo de ataque Um raio de ataque maior Então É por isso que eu já comprei Ele em segundo lugar Que é pra já no começo Eu já conseguir levar as torres Dar dano nas torres Já Pra desestabilizar É O time inimigo Porque quando eu ataco a torre Eles tem que sair da lane Que eles estão Pra vir defender a lane Que eu vou estar atacando E eles vão deixar a lane Deles descoberta Então meus amigos Meu team Vai poder Dar dano na torre Também Então isso já vai desestabilizar O time Vai bagunçar eles É por isso que eu já usei Ele em segundo Logo depois Eu já venho com o terceiro item Que é o canhão divino Que é pra dar um dano mesmo Mais 100 de dano aí E aumentar 20% A chance de crítico Que é o que o item faz É Então Já coloco ele em terceiro Que é pra aumentar Mesmo o dano Tá ligado Pro dano que eu acertar Na torre É Pra ser bem grande Dar um dano bem grande Na torre É Pra poder tirar bastante vida Da torre E pra também Se tiver algum de matar Cara Com esses três itens aqui Tu já vai matar bastante Cara Ele dá um dano crítico Comentário 250% Cara Isso é muita coisa Depois aqui em quarto Eu já coloco a máscara diabólica Que vocês já conhecem ela Você já sabe o que ela faz Além de ela te acrescentar vida Te dar mais 10 Em todos os atributos E ela vai te dar também Um life shield ali O roubo de vida física 20% Então pra ti Você vai ser muito bom Tu tá morrendo ali Tu dá uma instante Se tu algo te ataca Tu vai receber uma vida boa ali Cara Porque tu vai estar lutado E tu vai estar longe do cara Cara A ult do vince é muito boa Ela dá também velocidade de ataque E dá dano Não é nenhum segredo aí O melhor desse item mesmo É o life shield E 10 de todos os atributos ali Depois tem a lança espinheta Cara Que te dá mais dano Daí eu coloco o dano aqui mesmo 30% do dano de ataque E de habilidades físicas É convertida em dano integral Eu já falei sobre esse item aqui Cara Ele é muito Muito bom E o que ele faz Esses 30% do dano aqui Convertido em dano integral É 30% de Todos Tudo 30% de todas as habilidades Somando todas as habilidades Somando todos os itens Que tu tem comprado Somando O que tu tá tendo Dano de dano No momento ali Que tu vai estar ali No status Ele pega 30% de tudo isso E gera Pra você ter o dano integral Ou seja Dano base O dano padrão O dano que tu vai acertar Nos teus ataques padrões Então ele pega 30% do dano bruto Que tu tem de tudo E vai converter ele Em dano de ataque físico Normal De ataque padrão Que tu vai dar Isso é muito bom É muita coisa Cara E dá uma diferença absurda E por ultima Que eu coloco O cajado dourado Que te dá mais dano Em velocidade de ataque E ele tem esse Não acumulável Que é o golpe preciso Que ele te dá 75% de chances De sucesso Nas ataques E ele tem a batida Na cabeça Que também é muito bom Que ataques adicionam 4% da vida máxima Do alvo Como dano mágico Ou seja 4% do Que o cara tiver de vida Vai ser como se fosse Dano mágico Então se tu estiver Atacando um tanque 4% é muita coisa Então ele vai dar Isso de dano mágico No tanque Então é muito bom Para levar tanque também Só que eu coloco ele Para o ultima ali Que eu acho que Ele é essencial Mais lá na frente Eu acho que Os itens mais essenciais É a bota O machado O canhão E a máscara diabólica E essa é a build Que eu uso O cara na ranqueada É uma build muito boa E eu recomendo para vocês Então se vocês Têm uma build com ele Gostam de uma build com ele Tentam usar essa build aqui Cara Eu acho que vocês Não vão se arrepender Ela é uma build muito boa E é isso galera Esse é o vídeo Que eu queria trazer para vocês Um pouco diferente hoje Espero que vocês tenham gostado Tá bom Se inscreve se você não é inscrito No canal E ativa o sininho Para receber notificação De vídeo novo Deixe nos comentários Seja o seu conteúdo E dá seu feedback Tá bom O que vocês estão achando Compartilhe com a galera Para que venha mais inscritos Para a gente poder Fazer umas coisas Mais legais Diferentes Dá ideia para mim também Nos comentários Que eu aceito tudo Beleza galera Então mesmo Para ficar até o final do vídeo Tamo junto É nóis E falo Tchau 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 Tchau